Hello! O Jira ali? Ah, eu acho que é a Nive aqui mesmo, cara. Coneco sem range. Eu só vou sofrer contra o Azir, mas... Não é impossível jogar. Fiquei chato, mas não é impossível. Aqui é jogo de TP, a gente não vai pegar Ignite não. Tem que jogar Side, blá 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 blá... Foi tudo um bait, né Yasir? E build, o que que é aqui? Leandres, Ludens... Acho que gelinho na real. Ah, é Leandres, né? Por causa do Lud. Tô preso! A ordem foi dada. Nossa, ele tinha mana. Biscoito, né? Ah, ele não flashou no nível 1. Então meu flash foi bem nojento. Eu achei que ele não tinha flash. Agora que eu me toquei, que são dois pássaros no mid. Tá mó violenta a lane. Ai, que isso, cara. Que jogo bizarro. Quando eu morri. O inimigo foi eliminado. Nossa. Jogou. Tomou uma patada. Ai, morre logo, que se não o Azir vai subir. E... Ah... E... Ah... A luta nunca acaba Não, cara Ah, Tarek é bugado Eu tenho ovo ainda, mas... Tô voltando, tô voltando Não Ah, vamos fechar o gelinho Se eu sentir que eu fiquei sem dano, eu nunca mais fecho Não é possível que eu vou ficar sem dano só por causa da Leandris, não pode ser Pode ser, sim Eu vou buildar dano agora, vou buildar, sei lá, Abaddon Void, não é possível que eu não vou dar dano Tem pink aqui Gênio broken Ah, mano, a vida, esse povo Quem morre Chega de gente me vê, vamo morrer Putz, eu tentei dar TP na hora Tá bem que eu não fui Quem liga pra você, Yasuo? Pode ficar pingando Ah, ele fez Leandris, eu tô com inveja Olha que bizarro, eu fiz um item que me dá 250 de vida E eu tenho a mesma vida que o Azir, que não fez um item que dá 250 de vida Pobre Danívia, cara, injustiçada demais É o meu medo da gente não ter dano pra matar esse cara nunca Demorou um pouco, mas morreu Vendo longa conexão Investi-lo Eu peguei Investi-lo Voltarei que cacetã na Calysta Vento do Interno Vento do Interno Solito do Ipe destruí Eu já me perdoe Não perdoe A ordem A ordem A ordem A ordem É, onde tem a Trox não tem alegria Deus? Que isso? Esse cara é muito rápido E aí Tá bom já, já tamo no lucro Matamos o boss, tô curtindo jogar de Anivia Quando não tem engine infinito no jogo É bom Ah, ele tá de ímpeto Ai, cês Montanhas, camisas bem espaçadas Colou um flanquinho de leves aqui E aí Ela que é muito ninja Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aí é sacanagem, né? Não sei se ele segura. Talvez, 10 segundos. Nossa, foi muito triste essa patada do Odir, cara. Eu flasheei. Comi a Kaliça na fight. O cara jogou, né? Tá trolando, mas jogou. Não são mutuamente exclusivos, né? Bom, se a gente perder essa fight, Tark é OP. Cara, o E deu 200 de dano no Azir. Ele tá sem Barron. Ele tá sem Barron. E aí, o E aí? 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 Cara, meu boneco não dá dano. Não sei se eles estão muito tanque. O que que tá acontecendo? Meu boneco não dá dano neles. Não dá dano O boneco simplesmente não dá dano O boneco simplesmente não dá dano